E aí pessoal, tudo bem? O torcedor do Atlético tá empolgado com a volta de Matias Zaratio, né? E tem razão. O Zaratio é um jogador de uma intensidade muito grande, tanto que o próprio Eduardo Cudê, em entrevistas anteriores, já disse que ele era um trator no meio-campo do Racing, comandado pelo próprio Eduardo Cudê. O jogador já disse que não suporta 90 minutos, tá voltando agora à direção. Mas é um grande reforço pro Atlético pro jogo contra o Carabopo. Pode não começar jogando, mas pode ser uma opção pra segunda etapa. E com isso o Eduardo Cudê ganha a opção interessantíssima de um jogador de alta intensidade, intensidade essa que às vezes tá faltando no meu campo, no Atlético.